Será que tu vai acertar? Será que tu vai acertar? Legal? Tem mais aí? Não tem? Não tem mais? Não, em março desse ano eu comprei ela 410 mil de aniversário Calibre 22 LFD Olha mulher, eu vou me dar um presente de foda-se Ah, eu não quero nem saber, o ano passado Ela fez eu gastar 14 mil de aniversário Teta de silicone pra ela vai... Não, mas tu vai comer ela? É que não é pra ela, é pra tirar? É, pra ela, porque eu comia igual sem ter a teta Eu não ia dar bola Pior, né? O homem soca 14 conto na bola Olá, aqui é o Miguel Pá Hoje eu testo o novo Taurus CX Calibre 22 LFD Eu estou aqui em Forte Alegre Rio Grande do Sul, Brasil Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Agora vamos ver Vamos ver Vamos ver Então, vamos lá. Es regnet sehr stark draußen. Vom Handling her, die Wachgab 0. Das Griffstück ist für meine großen Hände perfekt. Von der Visierung her, Standardvisierung obendrauf. Ohne Probleme die Visierung. Man hat noch das gute Gimmick, was man noch beachten muss. Man hat hier noch eine Sichere. Da haben wir auch nicht viele Pistolen. So, das war's von der Taurus CS22. Jetzt testen wir mal die Geschwindigkeit. Transcrição e Legendas Pedro Negri